Padre Amália Amália, canta-me, fale Amália, esta palavra ensinou-me Amália, tu tens na vida que amar São ordens do Senhor E Amália, sem amor não liga Tens de gostar E como até morrer a mar a padecer Amália, chora a cantar Amália, disse-me alguém com ternura Amália, da mais bonita maneira E eu toda a coração julguei ouvir então Amália, pela vez primeira Amália, andas agora à procura Amália, daquele amor mas sem fé Alguém já me tirou Alguém o encontrou Na rua Com a outra ao pé E a quem lhe fala em mim Já só responde assim Amália, não sei quem é 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 Obrigado.